Olá, muito bom dia a todos vocês, uma excelente sexta-feira. Bom dia, Ivan. Bom dia, Dani, bom dia para você, seja bem-vindo. E nós começamos a edição de hoje falando sobre a BR-163, porque aconteceu agora pela manhã uma reunião na Associação dos Municípios do Oeste do Paraná para justamente discutir as demandas aqui dos municípios em relação à rodovia. Dani, a Fernanda Duígo acompanhou essa reunião, essa movimentação com essas autoridades em relação a esse assunto, muito importante para a nossa região e traz para a gente, por gentileza, os detalhes. Ferro, bom dia, Ferro. Bom dia, Ivan, bom dia, Dani, bom dia a todos. É uma reunião muito importante, nós temos acompanhado esse assunto muito de perto, duplicação da BR-163, os 74 quilômetros entre Cascavel e o distrito de Marmelândia, que fica em Realeza, e também o trecho entre Cascavel e Marechal Cândido Rondon. Os prefeitos ainda estão reunidos em Assembleia, discutindo vários assuntos, não só sobre a duplicação da pista, mas também problemas gerados aí no entorno, questão envolvendo as marginais, as obras paradas e, sobretudo, os acessos. Conversamos anteriormente com o prefeito de Quatro Pontes, o João Inácio Laufer, que falava conosco sobre aquela questão envolvendo também a instalação de uma balança no município de Quatro Pontes. A gente já repercutiu esse assunto durante a semana e também tem sido pauta aqui de toda essa discussão envolvendo aí os prefeitos da região. A balança vai atrapalhar muito o fluxo dos caminhões dentro do município de Quatro Pontes. Por quê? Porque o desvio da balança é muito fácil, porque só acrescenta 12 quilômetros se passar por Quatro Pontes, de novo serão de Vila Nova, para sair, para chegar para Cascavel. E o peso dos caminhões que certamente vão vir com excesso, eles vão passar pelo desvio. E nós temos muito asfalto rural, que esse asfalto não comporta excesso de peso, ele comporta o peso normal. Então ele vai dar muito problema para o município de Quatro Pontes, como para Nova Santa Rosa, Marechal Cândido Rondão, que a área de escape é muito grande aqui. Do outro lado, em sentido região sudoeste do estado, nós também temos acompanhado todo o dilema, ouvimos aí as dores de cada prefeito, de cada município, dos comerciantes também, em razão principalmente da paralisação da obra, demorou muito tempo, a obra não foi concluída, e os transtornos vêm acontecendo. Também ouvimos pela manhã o prefeito de Santa Lúcia, Renato Tonidandel, e também o prefeito de Lindo Oeste, Silvio Santana. A preocupação que nós temos, por exemplo, com a nossa trincheira, que não se conclui com as marginais que necessitam ser feitas de mão dupla, e que também não temos uma segurança a mais de como ela será executada, isso dificulta também para os municípios, na execução das obras de infraestrutura de acesso, os próprios municípios, a gente não consegue sequer fazer uma limpeza adequada nas marginais, o que tira a beleza da cidade, a gente fica com um transtorno muito grande. E também, além de todas essas questões, nós temos a falta de acesso a algumas comunidades, que não foram previstas e que não estão previstas. Então, já entregamos os projetos em Curitiba, em Brasília, por várias vezes, e infelizmente não tivemos ainda um retorno disso. Claro que a gente sabe que vai ter que ser executada uma nova licitação, porque a empresa não concluiu essas obras, mas que nós precisamos até agilidade nisso. Depende da nova concessão. E para eles saberem o valor que vai ser cobrada uma tarifa, eles têm que concluir esse estudo, que é o estudo quanto vai custar as indenizações que faltam, quanto vai custar a obra que vai ser feita por fora do município de Lindoeste, do perímetro urbano, e também aqueles trechos onde faltam os retornos, os contornos, os acessos das propriedades, das comunidades que moram em torno da BR-163, eles ficaram tudo sem fazer. Então, tudo isso aí vai ter um custo. Sobre esse assunto, indagações recorrentes estão sendo feitas, então, ao DENIT. Nós recebemos um vídeo de Cristiano Schneider, atual superintendente do DENIT do Paraná, trazendo aí algumas informações, algumas poucas respostas, porém, respostas aí importantes, confira. Nós temos mais de 32 quilômetros de rodovia liberada. É questão da continuidade das obras, que eu continuamente questionado a respeito disso, o DENIT está fazendo levantamento agora dos serviços remanescentes para fazer uma contratação nova de uma empresa para terminar os serviços de duplicação e implantação também do contorno dele em doeste. Nós continuamos falando ao vivo aqui da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. A Assembleia acabou de terminar. Conversamos agora, então, com o presidente da MOP, Beto Luniti, prefeito de Toledo. É uma reunião muito importante para tratar de uma rodovia que tem a ver com todo o país. A gente fala de escoamento de produção, de uma região muito potente na sua produção e que interessa muito na balança comercial também do nosso país. Quais foram as tratativas aqui, presidente? Quais serão os encaminhamentos daqui para frente? Bom, boa tarde a todos. Nós estivemos reunidos com os prefeitos de Capanema, Guaíra, Guaíra vice-prefeito, Lindo Oeste, Santa Lúcia, Santa Tereza, Capitão, Quatro Pontes, Cascavel, Toledo e Planalto, justamente para tratar sobre esse assunto importante dessa grande rodovia. O que se apresentou pelos prefeitos é que temos algumas questões fundamentais da rodovia do ponto de vista estruturante, mas temos demandas imediatas a serem resolvidas. Diante dos aspectos de assunção do novo governo e de refazer orçamentos e a demora na apresentação de projetos que possam ser necessários, nós vamos agora, já na terça-feira, os prefeitos encaminharão as demandas por escrito para a MOP, qualificando elas de ordem urgente, urgentíssima, e aquelas que terão de ser feitas, por exemplo, para municiar o governo federal para o orçamento de 2024. Então, nós teremos um documento de cada município que será compilado depois conjuntamente pela MOP, e aí faremos uma intervenção inicialmente junto à superintendência do DENIT aqui no Paraná. Estas questões mais urgentes que estão atrapalhando a vida econômica e social dos municípios. Depois disso, nós vamos elaborar um documento mais robustos, com efetivamente opiniões e demandas que os prefeitos têm com suas comunidades para o ordenamento do tráfego rodoviário e do tráfego urbano. Porque uma rodovia como essa, como tu disseste, ela é um elemento forte de desenvolvimento regional e contribui para efetivamente nós termos um país com mais riquezas. Então, a 163 deste trecho é fundamental. Veja só, Guaíra, por exemplo, tem uma dor muito forte. O tráfego da 163 passa por dentro da cidade. Outros municípios, Capanema, por exemplo, também por dentro da cidade. Então, nós temos que ter clareza que esse trânsito pesado de produção, tanto do que vem do norte, do Mato Grosso, e sai e vai para o sul. E aquilo que vem do sul, que vai para lá, é muita conexão. Nós temos aí os prefeitos envolvidos. Aqui são 12 municípios que são afetados por essa obra. E o envolvimento dos deputados nesse processo, principalmente os federais. Esse é um envolvimento que também será cobrado pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná? Sim, nós tivemos aqui, nesta reunião, a presença do deputado Welterman, o Conterrâneo de Toledo, mas falamos de envolvimento da bancada do Paraná, porque é uma questão que envolve a economia do Estado e também do próprio governo do Estado, na figura do governador Ratinho. Então, o AMOP, pela sua força que tem, defende estas pautas fundamentais, com o envolvimento da bancada do Paraná. E também, por desdobramentos, tratamos de outros assuntos. Mas este foi o assunto principal e eu espero agora, para a semana que vem, já dar os encaminhamentos pela AMOP, tentando buscar soluções urgentes e imediatas dos municípios, mas também propondo a estruturação para o futuro. Obrigada, presidente, pelas suas informações, também pela reunião, os encaminhamentos dados aqui. E, claro, que a gente segue acompanhando esse assunto de grande relevância aí para as regiões oeste, sudoeste e também de todo o Estado do Paraná. Volto com vocês no estúdio. Obra pública, né? Como é difícil, Fernanda. Como é moroso. Obrigado, Fer, pelas informações. Obrigado, Fernanda.